Opa, e aí, tudo bom? Vamos continuar aqui a construção do Sniper, o nosso gerenciador de Snippets. No último vídeo eu mostrei uns bugs que eu estava tendo, problemas com indentação, problemas quando você insere um Snippet no meio de uma linha e o cursor não volta para a posição ali. Depois disso eu tirei um tempo e fiquei usando ele. Na verdade já estou usando ele no dia a dia mesmo, é útil, é legal o Sniper. E aí eu percebi que um daqueles bugs ali eu não precisava resolver. O que acontece? O bug da indentação. A ideia do Sniper não é substituir o gerenciamento de Snippets do seu IDE, do seu editor de código. Então eu uso o VI aqui, eu tenho Snippets no VI e é muito legal, os Snippets são contextuais, você pode programar coisas para acontecer dentro dos Snippets, eles dependem da linguagem de programação que você está usando e tudo mais. Se você usa VS Code, se você usa qualquer outro editor aí, tem um gerenciador de Snippets dentro do seu próprio editor de código. Então a ideia do Sniper não é ser uma ferramenta para substituir isso, porque não faz sentido. Esses negócios são muito bons e não preciso de um outro gerenciador de Snippets de código. A minha ideia é ter um gerenciador de Snippets para, por exemplo, o momento em que eu estou escrevendo um documento, escrevendo um e-mail, sabe? Para esse momento. E eu não estava testando nesse caso de uso. Então eu percebi que um daqueles bugs não faz sentido e que tem outros bugs. Vamos lá, deixa eu colocar na tela aqui para você ver. Olha só. Aqui está o Kate, né? Então aqui, por exemplo, se eu venho e coloco um article, esse aqui é um bug, né? Mas, sinceramente, eu não vou usar isso no Kate. Eu posso usar isso num editor de texto aqui, para eu colocar um parágrafo de texto, um texto pré-formatado, alguma coisa ali que eu preciso. E aqui, se você reparar bem, você vai ver que está funcionando certinho. Olha lá, parou no lugar e tudo mais, tá? Porque aqui não tem identação automática para corrigir, nem nada disso. Então, isso nem é um problema. Já aquele bug de no meio do conteúdo aqui, eu queria colocar um snippet. Então eu vou acionar aqui, olha só. E vejo que o cursor não veio parar no lugar certo. Então isso aqui está com bug mesmo, mesmo aqui. Isso aqui eu precisaria corrigir. E além disso, eu peguei um outro bug aqui, que é o seguinte, olha só. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o Shrug. Agora deu certo. Vou colocar um article. E ele é meio intermitente, esse bug aqui. Nem sei se eu vou conseguir reproduzir. Mas, ocasionalmente, na hora que você coloca o trecho de código, é esse aqui, olha. O getSnippetName, ele seleciona e em seguida ele já roda o xClip, sem nenhuma pausa no meio do caminho. E, por algum motivo, quando você seleciona o texto aqui, às vezes leva um décimo de segundo ali, leva um instante, sei lá quanto tempo de... quanto ciclo de processamento, né? Para o processador detectar isso, tá? Então ele estava colocando na tela aqui o snippet errado, ocasionalmente, tá? Então eu vou corrigir esses dois bugs e depois a gente vai se divertir mais aqui. Primeira coisa aqui. Então eu vou fazer assim, olha só. Colocar aqui um import time. E depois de selecionar, time.slip 0.3, né? Depois eu vou testar direitinho se esse tempo faz sentido, se precisa de mais. Gravando aqui, pelo jeito, o meu processador está bastante ocupado, então nem está sendo necessário isso aqui, não está acontecendo o bug. Mas ele acontece, então depois, quando eu não estiver gravando, eu vou testar, vou usando aqui, e vamos ver se isso vai ser um problema, tá? O outro bug é aquele, né? De eu colocar, por exemplo, um B aqui no meio, e o cursor vai parar lá no final da linha, tá? Então esse também deve ser bem simples de corrigir. E é o seguinte... Eu só vou pressionar a tecla End se tiver backlines. Quer dizer, se o Snippet tiver mais de... Mais de uma linha. Vamos testar agora. Colocar um B aqui. E tá lá. O cursor parou no lugar certinho. Colocar um ArcCore aqui. E aí? O cursor parou no lugar certinho também. Beleza? Olha lá, estou escrevendo, tudo funcionando. É uma beleza aqui por enquanto. Vou escrever aqui, teste, control, barra. Vou fazer mais um testezinho. Qual deve ser o Snippet para teste? Vou cancelar. Cancelei. Control, barra. Beleza, está funcionando. Quer dizer, se eu der ESC ali, se eu cancelar, ele não está inserindo. Então, está lindo. Está perfeito. Bom, o passo seguinte aqui, eu queria poder criar comandos especiais aqui, né? Por exemplo, eu queria poder fazer assim. Escrever hoje. E aí, aqui, ao invés de eu ter um Snippet, eu poder criar. E aí, não precisa ser pela interface, porque o cara que vai criar isso tem que ser necessariamente um programador programando, né? Num momento específico para isso. Então, eu tenho que criar lá dentro da pasta de Snippets. Vou fazer assim, olha só. Criar aqui um hoje, que é barbim, barbache, take. CHmog mais X. Snippets hoje. Muito bem. E aí, aqui, a gente vai fazer assim, olha só. Na hora de eu obter o Snippet File aqui. A gente vai fazer desse jeito. E aí, eu vou copiar essa linha. Se o Snippet File existe, return popen Snippet File .read. Se não, Snippet File mais igual a .txt Então, se houver um arquivo lá na pasta, né? Com o nome desse Snippet, sem o txt no final, eu vou tentar executar esse arquivo. Se não, txt. Aqui tem um return, tá vendo? Então, se eu tenho um return ali, eu não preciso do else aqui, na verdade, né? Posso fazer desse jeito. Vamos ver o que isso faz. Então, olha só. Estou testando. Tem um arquivo lá, executo esse arquivo e leio. Perdão. Tem um arquivo lá, executo esse arquivo e leio. Retorno isso. Se não, com o kt no ponto txt. Vamos no hoje aqui. Algo de errado não está certo. Deixa eu executar esse negócio. Slip 3 e Sniper. Meu arquivo ainda está lá? Ainda está lá. Se está assim, vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Acho que esse expand user ali... Não está fazendo exatamente o que eu esperava. Deixa eu ver. OS. Espera. Depend user. Depend user. Depend user. Debugar é parte do trabalho, né? Eu faço questão de fazer o live coding assim. Porque... Senão o pessoal acha que a gente sempre acerta tudo, né? Isso aqui está errado. Selecionar o hoje aqui. Selecionar o hoje aqui. Selecionar o hoje aqui. Selecionar o hoje aqui. Agora ele deu certo. Mais uma chance para mim. E está ali. Colocou a data de hoje. Eu acho que esse tempo aqui não está suficiente, vou esperar um segundo para ele executar, mas é porque eu estou gravando o vídeo e o processador fica judiado. Estava confundindo o snippet com a última seleção ali, olha lá, funcionou muito bem. Agora, a data de hoje, como é que eu imprimo a data de hoje aqui, né? Mandate. Tem um date mais format, está vendo? E aqui está o formato, olha. Então, aqui eu posso colocar guia, é por cento de, mês é por cento M e ano, que vai ser por cento Y maiúsculo. Take mais guia, mês, ano. Não, ele ainda está lendo aqui a última coisa que eu selecionei. Ainda não deu tempo. Mais uma chance para mim. Está lá, muito bem, muito bem. Pode ser, eu vou fazer mais testes aqui sem o processador estar sendo consumido pela gravação, para a gente ver o que acontece. Mas, já está bem legal. Então, veja como ficou o nosso esquema. Eu criei um mecanismo de plugins para o Sniper, usando a interface básica do Linux, que é texto. Tem um script que recebe texto, que devolve texto. Então, é isso. Eu tenho aqui no sistema de arquivos um lugar, a minha pasta .snippets. É esse cara aqui. Se tiver aqui um arquivo com o nome do Snippet, ele vai tentar executar esse arquivo. E vai me dar como retorno aqui a saída desse arquivo, aquilo que esse arquivo me der aqui. Então, é bem simples a gente criar aqui um... Por exemplo, vou criar um com um seletor de emojis. O KDE tem um seletor de emojis aqui. Quer ver? Seletor de emoji. Aplicativo. É esse cara aqui. Então, o seletor de emoji, por si só, ele coloca as coisas na área de transferência. Quer ver? Vamos pegar um emoji qualquer aqui. Esse aqui, ó. Bola de futebol. Então, está aqui, ó. Copiado para a área de transferência. Está aqui. Copy to creeper de a bolinha de futebol. Ao invés de fazer isso, né? Eu quero... Quer dizer, ele vai continuar copiando para a área de transferência, porque é meio inevitável. Eu não vou mudar o negócio do KDE aí e tal. Mas eu quero já inserir também. Então, como é que eu vou fazer isso? Tem mais de um jeito. Um jeito é usar o Xclip. Desse jeito, tá? Então, eu vou criar um arquivo aqui chamado emoji. Barra bin, barra best. Como é que chama mesmo o seletor de emoji? Estava aqui agora há pouco. Deve estar no histórico aqui. Isso, esse cara aqui. Vou tornar esse arquivo executável. Então, a palavra emoji agora é a minha chave. É o nome do meu. Se eu vier aqui e fizer assim. Vou dar o control barra emoji. Ele vai abrir o seletor de emojis para mim. Aí eu vou lá. Seleciono um emoji qualquer. Deixa eu pegar aqui o do tênis. Aqui, ó. Tênis. Fecho o seletor de emojis. E ele vai inserir o emoji que eu cliquei. Beleza? Quando eu precisar de um emoji, eu faço isso. Quando eu precisar, por exemplo, da data de hoje, eu venho aqui. Escrevo hoje. Vou colocar a data de hoje. E ele vai inserir a data de hoje. E assim por diante. Ficou bem fácil agora que criar plugins executáveis aqui para o meu programa. É isso. Eu acho que a gente para por aqui com o Sniper. Já está bom. Tem bastante vídeo aí. Bastante coisa para você ter aprendido, acompanhar. Mas eu vou publicar no GitHub. Então, eu vou colocar lá. Depois, github.com.br else. Se você quiser. Um dos projetos lá vai ser o Sniper. Você pode olhar lá. Vai estar lá o código mais atual. Você pode também querer contribuir. Estender, fazer fork. Fica à vontade. Está lá para isso. Beleza? Curtiu a série? Deixa um comentário aí. Fala o que você achou. Foi legal? Foi útil? Valeu. Fala o que você achou.